Aqui no GTA SIC, hein? Tô indo fazer uma missão agora Essa daqui é a minha sobrinha Que ela acabou de cair aqui É o meu sobrinho aqui que tá gravando E essa aqui que tá falando é minha mãe Gente, me dá 100 likes, por favor E se inscreve no canal E fala o resto E ativa o sininho E não, é a terceira vez que eu faço missão Ou a quarta Não, terceira vez que eu tô fazendo o vídeo Pra colocar no YouTube Quer vir pra cá com a vovó? Vem pra cá Vem, traz seu cheirinho Traz Zé, quando você acabar isso, me dá o celular Tá, nós tá fazendo o vídeo Já tá 1h40 Vamos ver Mas vai demorar Até você conseguir a Lamborghini? Não Ah, deixa eu curtir um pouco Né, Ademão? Vamos curtir um pouco agora? Uhum Na missão? Não Aproveitar que o meu tio deixou aqui, né? É Olha Já chegou Vim pro lado Ai, essa missão aí é da hora Eu já joguei Amor da hora, essa missão aí Eu tenho que levar a cara? É Bem da hora Essa missão Onde eu subiado tá indo? Eu tenho que ir no amarelinho? Pega carro Eu vou perder? É, se você pegar o carro Pega o amorto ou o carro? Pega o carro de dinheiro Não Não Vai com o carro É, tá batendo o vento? Coloca a música? Eu tenho que levar esse cara? Não Vai no É Nos amarelos? É Em todos? É O que eu tenho que fazer? É pra apertar? Que lindo Lindo Aí você pega o carro Mata aqueles tudo ali Buia De vermelho Eu não posso deixar aqueles dois morrer? É, eles conseguem se virar aí Só que você não consegue tanto assim Cadê ele? Tá lá dentro da casa Muda pra metralhadora Cadê ele? Não sei Não dá pra ver Ele tá do meu lado Pega a metralhadora então Ele tá ali ó Nossa, tá ruim de mira hein O chão O chão Tá tremendo Mataram? Sim É da foto a olho Pega o carro É ali ó Mira Mãe 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 Ué Como assim? Tinha acertado Você viu né Isaac? Uhum Tá acabando Tá na metade Tinha um monte Tem que matar ele? Não Não é seu amigo De azul? É E esse de vermelho? É os inimigos Cadê? Cadê os viados? Ué Ué Isaac Se os caras Tivessem se escondendo Se esconde também Ai ó Morreu Deixa eu fazer uma missão Aí Ai gente Esse daqui é meu sobrinho Tá Tendo nessa missão Tá Já vai Assaltando por ali O celular dele é mó merda Ó O vídeo aí Ó Espera Que eu tirar O celular dele Daniel Eu omitei mais a câmera Ó Ó Deixa eu Tira a câmera Tira o celular aqui B Ah Esqueci É 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 Pra que Tu vai de carro Não é Pé Tira Aqui Que Essa vai de carro Que eu disse Pra Saltar Favela Nossa Eu quero me ensinar Tudo Agora Pra Me ensinar O Pra Atirar É Aqui Pra Atirar A mirar Peraí Faz aí Tira Atira Aí A mirar E aqui A atirar Deixa eu pegar A galera Aqui 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 A mira Ó E aqui A tira Ó Aqui A mira Aqui Aqui É Pra Peraí Atirar Aqui É Pra Atirar E Aqui Gente Ó Ó Se você apertar Aqui No botão Que tem Aqui Ó Ó Dá Pra Mudar De Arma Só Apertar Aqui Ó Ó Ó Lá Gente Se apertar No botão Zinho Dá Pra Mudar De Arma A Bazuca Tem Nenhum Não Depois Vou lá Comprar O Paraquedas Vai Uhum Esperar Você morrer Pra que Tu vai Entrar Desamarelo Rápido Não Dá O que Que Tem Que Fazer Com Ele Oxi Ué Tem Que Tem Que Ficar Todos Aqui Tem Que Proteger Ele Se Você Deixar Ele Morrer Você Morre Muda Se Meteu Mal Não Dá Pra Sniper Falou E Não É Pra Acabar A Bala Da Sniper Porque Se Eu Precisa Matar As Policia E Vim Helicóptero Já Miro Logo No Cara Não É Pra Deixar A Bala Acabar Lá Atrás Da Camionete Bota Camionete No Fogo Pega Metralha Caso Eu Precisa Do Que Da Camionete Ou Você Precisa Morrer Tem Nada Aí Não Tá Na Frente Olha Aqui Eu Subi Viu Cara Aqui Porra Agora Nosso Tio De Mire Olha Lá Viadinho Vai 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 Atira Dá Logo Pum Cadê 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 Aliado Lau Lau Manda Lau Vira Pra Lá Se morrer Passa Pra Mim Red Shot Lau Daniel Tem Um Cara Lau Lá Lá Na Picape Picape Cadê Cadê Tô Nem Entendendo Kipak 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 Tem Outro Cara Lá Na Picape Tem Outro Aí Falei Que Tinha Um Cara Na Picape O Kipak Kipak Iguaki 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 O Safado Sai Daí Sai Daí Quero te Matar Matou Não Matei Sim Ah Não Matei Falei Aquele Apareceu Vermelho Não Tem Só Um Para Batar Não Tem Ainda Tem Vário Pega Metralha Pega Se eu Precisa Dessa Snipe A Bala Já Tá Acabando